Processo inflamatório, o que caracteriza processo inflamatório? Aumento do tamanho, se aumenta tamanho, altera umas margens, margens mais arredondadas, mais abaladas, isso acontece com qualquer órgão que fica inflamado. E diminuição da ecogenicidade, lembrando que os parâmetros para avaliação de tiroides são o formato, as margens, o tamanho, a ecogenicidade e a ecotextura. E a ecogenicidade está relacionada à musculatura adjacente. Então, a gente vai comparar com o músculo esteroioideu e esteroioideu. Então, é hipericogênica esses músculos. Vamos lembrar agora que se o processo inflamatório da tiroide, é tiroidite, que pode ter várias causas. Quais ou qual o sinal clínico que a gente pode encontrar em tiroidite? Pensa como clínico agora. Dor. Sim. Em gente, eles referem que fica dolorido. Pode ser um dos sinais. Quer mais? Você falou no intervalo. O que você teve? Rolquidão. O que mais? Sinal clínico de tiroidite. Pode ter, inclusive, implicação funcional. Aumento de volume da pessoa, né? Brincadeira. Aumento de volume palpado. Aumento de volume palpado. E também, aumento do peso da pessoa. Tá? Porque se, de repente, ela tiver um processo de tiroidite e tal, que já tenha um certo grau de destruição nesse tecido, a pessoa começa a ter o metabolismo um pouco mais lento do que era antes. Tá? Então, ela vai aumentar de peso. Agora, cá entre nós. Vamos pensar agora como clínico veterinário. O nosso paciente fala que tá, ah, eu tô sentindo meio dolorida a minha garganta, a minha voz essa semana tá um pouco mais rouca. Eu tô latindo em vez de, au, au, eu tô latindo. Não, né? Aumento de volume palpável. Vamos ser realistas. Vamos palpar. A gente consegue palpar a tiroide de um pug? Difícil, né? Até conheço gente que consegue, mas é difícil. Então, você detectar um aumento de volume palpável, em gente eu já acho complicado. Em bicho é mais complicado ainda. E aumento de peso. Considerando que algumas raças já tem meio que uma fama de ser mais gordinho, também é complicado. Então, sinal clínico de tiroidite, na veterinária, pra mim, é um super ponto de interrogação. Passa despercebido, passa como subclínico, fácil, fácil, fácil. Concordam? E a imagem? A imagem não passa despercebida. Tá? A imagem... A imagem... A imagem é tudo. Tá? E a função? Os exames laboratoriais. O que vocês acham? Podem ou não estar alterados. Tá? Então, também vai ser uma outra dúvida gigantesca. Vamos pensar na consequência de um processo inflamatório? Isso aqui é subclínico, isso pode passar batido. Vamos pensar que essa tiroidite passa batido por meses, por um ano, anos. Como a consequência de qualquer tecido quando a inflamação ou a causa da inflamação não é combatida? Se autoimune, pior ainda, né? Destrói e o que acontece? Fibrosa. Tá? Daí, como consequência disso aqui, a gente tem fibrosa. Isso é progressivo, né? É a cicatrização desse processo. Se isso é progressivo, daí o que vai acontecer em termos de imagem? Aumenta a ecogenicidade. É só seguir o que está lá em cima. Diminui o tamanho. E podem voltar a ficar mais fininhas e até alterar mais ainda o formato, né? Se o normal é uma tiroide fusiforme, depois ela passa fusiforme com margens abauladas ou arredondadas, depois ela pode ficar alongada, tá? Então, o formato também vai alterar, vai ficar mais alongada. Mas ela chega a ficar com a margem irregular? Ela pode ficar em algum momento a margem irregular? O irregular, serilhado, nodular, micronodular, isso seria em condições não de inflamação e evolução disso, mas sim neoplásicas. Daí é outra questão, tá? Não seria uma progressão desse modo, tá? Vamos pensar agora, sinal clínico dessa situação. Principalmente isso, né? Porque volume vai estar diminuído, vai continuar sem palpar. Rouquidão também questionável, porque se não tiver mais, muito mais o processo inflamatório, não vai ter processo inflamatório da laringe, não vai ter rouquidão. Da faringe não vai ter rouquidão. E dor, dor na fibrose, também não vai ter. Então, novamente, em termos clínicos, um novo ponto de interrogação gigantesco. E em termos laboratoriais? Quando tem fibrose, isso significa que progressivamente a gente tem atrofia. Daí, sim, você vai ter sinais de hipofunção glandular. O que a gente pode concluir com isso? Que um paciente com, clinicamente, hipotireoidismo, pode ter uma glândula aumentada de tamanho, normal, em tamanho, ou diminuída de tamanho. Mas que os outros parâmetros, como formato e ecogenicidade, sempre estarão alterados. O que mais que a gente pode ter como consequência, além da ecogenicidade, a ecotextura? Num processo inflamatório, a ecogenicidade está diminuída e pode estar com a ecotextura homogênea. Num processo de fibrose, quase sempre ela está heterogênea, ela vai ter pontos de fibrose. Mais evidentes ou menos evidentes. E muitas vezes, nesses processos de inflamação, a gente pode ter como consequência, a presença de cistos coloidais. Então, a gente também pode ter uma ecotextura também heterogênea nesse ponto aqui, com presença de cistos e aqui pontos de fibrose. Então, além da ecogenicidade, a ecotextura da glândula também é um parâmetro diagnóstico. Então, voltando lá, a gente pode ter várias caras com um paciente, caras de imagem, ultrassonográfica, com um paciente que pode ter uma evidência clínica de hipotireoidismo ou não. Então, o diagnóstico de hipotireoidismo, a gente pode agora concluir que ele deve ser feito quando você soma a clínica, a imagem e o exame laboratorial. Obrigado. 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 Obrigado.